Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, Sítio dos Nunes, esse é o Distrito, esse é o Distrito de Sítio dos Nunes, bem bonita aqui, essa avenida, top demais, flores triunfos, e Carnaíba, vamos em direção a flores agora, depois vamos subir a Serra de Triunfo, segunda vez que a gente está passando por aqui, vamos pegar agora essa rodovia estadual, até a cidade de flores, agora são 10 horas e 10 minutos da manhã, a BR-232 lá em cima, onde vai aquele caminhão lá, vai em direção a Serra Talhada, daqui uns dias estaremos pegando ela direto aí em direção a Serra Talhada, São José do Belmonte, em direção ao Ceará, agora vamos por essa aqui, rodovia estadual, até a cidade de flores, deixa o like meus amigos de vocês aí nesse vídeo, deixa o like, comente, e quem não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e seus parentes que moram fora, a rodovia estadual está bem boa aqui, bem novinha ainda, ano passado estava nova e esse ano bem conservada, o movimento é pouco, top demais meus amigos, é show viu, vem comigo na garuca, quando eu estiver chegando ali em flores, já estamos chegando galera aqui na cidade de flores, aqui no sertão de Pernambuco, vou mostrar para vocês aqui o clima dessa região, a vegetação aí praticamente toda seca, como vocês veem, mas é muito bonito viu, eu mesmo gosto de ver nessa vegetação dessa cor também, sei que tem muita gente que gosta né, lembra muito aquela região de cabaceiras, tempo aí do verão, olha só essa serra, que diferente né, a região aqui é bem diferente daquela região do alto, lá da cidade de triunfo, para onde nós estamos indo, do distrito de sítio dos Nunes, até chegar aqui, a rodovia é toda boa, como vocês veem, é uma rodovia nova, a pessoa anda de boa aí, anda mais querendo, anda em até uma alta velocidade, só tem que ter cuidado nas curvas, e tem bastante curvas viu, e o movimento é pouco, quase aí, não passa carro, ok, o movimento é tranquilo viu, lá da BR-232, até chegar na cidade de flores, cidade de flores que fica logo ali na frente viu, já estamos chegando meus amigos, e é curva, é cheio de curva, como já falei para vocês aqui, a cidade lá na frente, vou mostrar para vocês ali o portal da cidade, portal bem bonito viu, é show de bola galera, deixa o like de vocês aí nesse vídeo, comente, inscreva-se no canal, para vocês assistir aí mais vídeos, veja vídeos dessa viagem, vai ter muita novidade para vocês, por isso que peço que vocês se inscreva-se no canal, olha só que serra, essa serra chega a dar um friozinho no coração viu, curva perigosa, que reduzir né, mostrar para vocês ali o portal de entrada, aqui de flores, quem for daqui deixa aí nos comentários, e quem não for deixe também né, já estamos chegando aqui nessa belíssima cidade, olha só meus amigos, portal de entrada aqui ó, show de bola hein, carro de boi ali ó, é bonito galera, vou dar uma paradinha aqui, para a gente tirar umas fotos, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só galera, já chegamos aqui em flores, aqui na entrada, e aí Rodrigo, e a viagem? tá boa, tá boa a viagem, já está começando a esquentar né Rodrigo? é, começando a esquentar, e aí tia pretinha hein, galera, é andadeira hein, essa é a fez dos 150, excelente moto viu, topada mesmo né Rodrigo? beleza, chegamos aqui em flores ó, meu pai está aqui também, e aí vem, e a viagem? já está boa, começou a esquentar o dia né, o dia é muito frio até arco verde, mas já começou a esquentar, começou a esquentar hein, é a primeira vez que você vem aqui na região né, é a primeira vez que eu estou passando por aqui né, achou o que aqui dessa região? é um sertão mas é bonito né, mostrar para vocês aqui a entrada da cidade, olha o portal aqui de entrada, olha só galera que show, bonito hein, bem vindo a flores, tem um carro de boi aqui ó, bem bonita a entrada, top demais ó, daqui a pouco vamos conhecer ali, mostrar para vocês hein, vamos entrar aí na cidade, vamos atravessar a cidade de flores, olha só galera, cidade de flores, fica lá na frente ó, fica lá na frente ó, como vocês vêem né, cidade bem plana, em alguns lugares ó, essa parte aqui é uma das partes mais altas, que a gente está, esse é o carro de boi ó, muita gente né, muitas crianças, que mora, em cidade grande, eu acho que ainda, nunca viram um carro de boi desse ó, só no interior que ainda tem né, a viagem graças a Deus, está top demais hein, das nossas motos ali ó, nossas motos aqui, a CB do East, e a moto do Rodrigo hein, Rodrigo Estradeiro, olha só galera, durante a viagem, eu estou utilizando isso aqui ó, esse apoio aqui, coloquei uma barra, dá mais apoio aqui, para a pessoa botar o pé ó, fica bem melhor, para a gente viajar viu, já tem vídeo no canal, vou deixar para vocês aí, na descrição né, a fabricação aqui dessa chapa, porque esse, quando ele vem original, esse protetor de carenagem aqui, vem aqui em cima, aí a perna da pessoa, fica muito em pé, aí eu coloquei essa chapa aqui, ficou bem confortável, top demais galera, e essa é a face de Rodrigo, daqui a pouco, vamos seguir, a viagem aí, vem com a gente,